Oi gente, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui nesse canal O vídeo de hoje é muito especial, amores! Porque vamos começar a série de vlogs, na verdade serão dois Do aniversário de Marcelinho Hoje é domingo, pé de cachimbo Vocês sabem que domingo é o dia que eu fico animado pra fazer vlogs, não é mesmo? Então hoje nós vamos fazer um vlogão por motivos de Vou fazer um bolo de aniversário pro Marcelo É uma boa ideia? Não, nunca é, né? Me mandar pra cozinha pra fazer doce não é boa ideia Mandar fazer massa também não é E é uma junção das duas coisas Então assim, já vamos começar a cruzar os dedos desde já Pra esse negócio dar certo, porque assim Pensamento positivo, né? O pão deu bom, o empadão deu bom Mas o problema é que vai juntar doce no meio Porque assim, doce realmente é uma péssima habilidade minha Mas enfim, com a companhia de vocês as coisas ficam mais fáceis Então fica aqui comigo Estão convidados Se você é novo ou nova aqui nesse canal, já se inscreve Já deixa o seu like também Porque ó, hoje vai ser o vlog da esforça, entendeu? E é isso gente, tamo junto E bora começar Que o almoço eu já me livrei hoje Pedi almoço Mas enfim, bora começar esse vlog Então como eu tava falando pra vocês Eu pedi, a gente pedi outback Porque é uma das coisas que o Marcelinho adora Tem a coxinha nova que a gente quer provar Então eu falei, tá, hoje o almoço é outback E não vou pra cozinha Porque depois eu vou ter que ficar aqui fazendo polo, né? Peraí que a luz tá meio estranha Vamos acender aqui? Ah, melhorou E a única coisa que eu preciso é dar uma geral na louça De ontem Porque sim, ontem eu também fiquei trabalhando Fazendo umas coisas Não arrumei louça E seguinte Ontem a gente também teve um almoço muito especial E antes de mostrar aí a continuação do nosso domingo Roda o nosso almoço de ontem Que tava maravilhoso Bom, e já que é aniversário do Marcelo Segunda-feira Já vamos começar o final de semana no mood diferente Não é mesmo? Não é aniversariante? Sim Nosso almoço de sábado hoje foi um oferecimento de pecorino Restaurante que a gente ama E eles tão fazendo delivery Então eles entregaram uma comidinha delícia Que chegou agora A gente tá morrendo de fome E eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês Ó, então veio aqui tudo embaladinho, bonitinho Já foi desinfetado Bem maravilhoso Ai, só de pensar já, assim Muita fome Ó, o Marcelinho vai ficar Meu Deus Que bonitinho Olha, gente Vem tudo embalado Biscoitinho Que fofo Pro café Ai, peraí que eu já vou abrir tudo com vocês A felicidade da criança descobrindo as coisas que eu pedi Ai, Antini Eu não sabia Ai, que tudo Eu tô muito feliz É um dia muito feliz Esse aqui é o meu, certeza É, então, ó Bom, já vou mostrar pra vocês empratado, né Mas primeiro vamos de entradinhas Vou colocar nos pratos e servir lá na mesa Ó, fiz até uma mesinha aqui Todo especial pra gente Já, óbvio que já tá rolando uma Coca-Cola, né E agora deixa eu empratar as entradinhas Que eu quero mostrar bonitinho pra vocês Olha que delícia Vou pegar com a mão Não, né Vamos pegar um Uma colher aqui E aí vamos empratar Esse aqui é o Arentini Que é um bolinho de risoto Que sempre que a gente vai lá no Pecorino A gente pede E hoje tem em casa, gente Olha que maravilha É muito legal Isso de ter esses restaurantes saboritos em casa E a fome E a fome E a bolinha é modéstia, né Porque é um bolão É E, gente Eu pedi também Um carpaccio Que eu tô com muita vontade De comer E vem alcaxofra Eu amo Tchou Tchou Na carinha da Chloe Coitada Chloe, que pena que você não pode Ai Sabe o que faltou? Uma pimentinha Hum Toperson Falou em pimenta Falou comigo, né Mois Já amei a ideia Ai, meu Deus Não sei nem por onde eu começo Vou começar pelo Arentini também Porque estou curioso Achei muito belo A gente já comeu lá Mas em casa, né Vamos ver É tudo o que eu precisava Uma comida delícia Muito bom So, não me deixei A gente já comeu lá 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 Bom, pro Marcelinho, hoje eu fiz... O que você pediu, irmãozinho? Arroz de pato. Arroz de pato. Eu já fiz essa receita aqui no canal, vou deixar até linkado aí pra vocês. E olha como tá lindo, o cheiro tá maravilhoso. Nossa, tô salivando, eu vou roubar uma garfada aí. Eu vou super roubar uma garfada aqui, gente, porque o cheiro tá muito gostoso. Mas pega o pato. Então vamos provar o nhoque, tá com um cheiro tão bom. Que delícia. Eu quero provar. Aquele gostinho super de caseiro, sabe? Maravilhoso. Tem alguém aqui que tá só sentindo o cheiro dos pratos, né, Chloe? Quem vai ficar velho amanhã? Eu já fui... Na verdade, eu já fui ficando assim ao longo do ano, né? Amanhã é só... Simbo. E quem falou que tá de folga? Eu. Mereço. É muita folga. Essa semana é a semana da folga. Uhum. Entendi. Tá bom, vou lá dar uma geral e arrumar a mesa pra gente almoçar. Eu vou lá com você. Não, não precisa não, fica aí. Eu vou sim. Fica aí. Eu vou. Pode ficar aí. Você também, né? Você é outra folgada também, né? É. Eu sei, tô de olho em vocês, viu? A câmera estava no modo errado, por isso que tava estranho. Rapidinho, ó. Tiro aquelas coisas de ontem, vou guardar a louça, lavar a louça de ontem, fazer uma mesinha bonitinha pra gente, pro almoço. Ai, estou curioso, é. Rindo pra provar essas comidas boas aí, novas do Outback. E... Então, daqui a pouco eu volto. Eu acabei de notar que eu estava dois dias seguidos com meus moletons, porque tava frio, aí eu só fui tirando e colocando, mas troquei, tá? Coloquei o branco, que vocês gostam. Pelo menos vou dar uma variada no vídeo. Deixa eu dar uma geral nessa louça aqui. Porque daqui a pouco a comida chega e eu não vim aqui pra cozinha ainda. Chegou o nosso almoço. Vou desembalar. Ó, tem molhinhos, olha os molhinhos. Tô animado pra comer essa coxinha, hein? Tcharam! E temos um Outback em casa, com direito a pãozinho e tudo. Olha a coxinha, gente. Achei bem bonita. Assim, ela é bem desuniforme, digamos assim. Porque claramente ela é feita à mão. Eu pedi de quesadilha também e fiz uma mesinha aqui pra gente almoçar. Vamos ver, vamos ver qual é o feedback. Muito boa. Sim, não tem gosto de coxinha. Mais um bolinho, assim, né? Mas... Boa. Então vamos ver. Nossa, mas achei muito boa. Crocante. Ela é cremosa dentro. Hum, eu amei. Meio apimentadinha, de leve. Olha, eu posso estar enganado, mas eu não me lembro de já ter comido essa quesadilha. E caraca... Boa. Nossa, ela é tostadinha, ela é muito boa. Hum. Muito boa. E ela não tem aquele gosto mexicano. Nossa, achei sensacional. Sensacional. Vamos lá, peguei a batedeira. E a partir desse momento, gente, a gente precisa de vibrações positivas pra dar certo esse trem. Ai, eu vou fazer meia receita porque senão o bolo vai ficar muito grande, né? E não precisamos de um super bolo. Então, vamos... Eu tô tenso. Vou fazer primeiro a massa, depois eu faço o recheio. Deixo todo mundo esfriar um pouquinho pra gente montar. Vou ligar meu forno pra pra aquecer, separar os ingredientes e a gente começa. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é bater clara em neve. Então, tenho três claras aqui. Como eu disse, eu vou fazer meia receita porque a gente não precisa de um bolo muito grande. E vamos torcer pra dar certo. Essa batedeira aqui, não sei não, viu? Não vou muito com a cara dela. Deixa eu virar que ela tá do lado errado, né? Aí vamos lá. Bom, pronto. Já bati minhas claras em neve. Agora vamos ver o que eu tenho que pôr aqui. Porque eu já perdi a receita. Ai, ai. Tava falando num grupo aqui e esqueci de... Perdi a receita. Aí agora eu tenho que bater as gemas. Então temos aqui, ó. Três gemas. O açúcar. Quanto que é de açúcar? Duas xícaras. Então, teremos uma xícara. Certo? Vou fazer essa medida aqui. Ó. Então açúcar. Uma xícara. Vocês pediram pro vlog assim. Vida real. Nem separei muitos ingredientes. Pra gente ir fazendo junto. Pronto. Então, ó. Uma xícara de açúcar. Deixa eu ver qual é o próximo ingredientes. E o chocolate depois de jogar o óleo em fios. O chocolate são três colheres de sopa de chocolate do padre. Ou dos dois frades. Como preferir. Então, peraí. Uma. Duas. Três. Lembrando que eu tô fazendo meia receita, tá, gente? Aí vamos batendo. Senhor. Subiu uma névoa de chocolate. Um quarto de xícara de óleo em fios. Agora, como que faz esse fio? A batedeira tá rodando. Olha, menina. Quem disse que a gente não tem uma planetária? Foi possuída pelo ritmo ragatanga, minha gente. Então, agora, qual é a parte que vai a água? Só pode ser aqui. Porque no modo de fazer da sua mãe não vai a água. Dá ali pra minha água. Um copo de água quente. Então, vou colocar meia xícara. Mais um pouquinho. Aí. Meu Deus. Isso aqui vai dar ruim. Tem que pôr uns sólidos. Não é assim. Eu tô seguindo a receita. Por isso que você não se dá bem com doce. Eu tô seguindo a receita da sua mãe. Ai, mas você tá vendo que a receita tá errada. Você tem que fazer do jeito certo. Uma e meia xícara de farinha. Fé no pai que vai dar bom. O cheiro tá gostoso. Tá bom. Aqui tem uma. Uma. E não é bom bater? Não. Não? Se você ligar a bateria, ela vai voar farinha pra todo lado. E aí, como que vai fazer? Vou te mostrar. Ah, tá bom, né? Meia. Pronto. Os sólidos. Isso era tudo que ia de sólido também, viu? Ah, mas a massa tá bonita, hein? Não tá, gente? Aí depois a gente vai colocar as claras sem bater e o fermento. As claras sem bater? É. Sempre batia as claras? A clara já tá batida, mas não pode bater aqui. A clara em neve, você bateu? Bati. Eu sempre bati a clara em neve. Não, mas a clara em neve você só incorpora, porque é ela que deixa o bolo fofinho. Tudo que você vai usar a clara em neve, você não bate depois de novo. Mas eu tô falando pra você que eu sempre bati e sempre deu certo. Não vem da palpite quem tá fazendo o bolo sonho. Tá ficando bonita essa massa. Agora, eu preciso falar pra sua mãe arrumar a receita, porque no modo de fazer a água não vai. Sabe que a água quente é pra fazer um chazinho quando tá fazendo o bolo? Eu tô amando, que hoje a matedeira resolveu que ela é planetária. Ela acordou planetária hoje. Mas não, ela sempre bate, tô seguro. Tá bom já, inclusive. Tá, então... Terminamos essa etapa. Vamos deixar escorrer aqui um pouquinho. Eu vou lá pegar minhas claras em neve, que eu botei pra lá pra não ficar quente e não derreter. Então, ó, temos aqui três claras em neve, certo? Quem gosta pode lamber essa parte do bolo. Não faz isso, tá caindo farinha que não tá misturada ali. Eu vou misturar tudo agora, querido. Meu anjo, isso aqui você não vai bater. Some daqui. Vai empelotar. É por isso que o seu bolo não dá certo. Sai daqui! Fica só gorando, some! Ei, menino chato! Vou fazer mais bolo pra ele não, gente. Tá merecendo não. Aí... Aí vou colocar aqui minhas claras. Tinha que ter batido o fermento. O fermento não vai espalhar direito. Some! Água no pipa! Aí, ó, vamos incorporando a clara. Quer ajudar? Pega a forma. Vai untar. Você vê a temperatura do forno? Não, se não tava escrito nem que ia. O copo de água quente, você acha que tem a temperatura? Muito bom, você faz sempre a 180 graus. Sim, mas eu só deixei alto pra aquecer. Esse bolo vai ficar tudo torto. Por quê? Porque tinha que ter batido isso. Eu tô falando sempre que tinha que ter batido. Eu sempre bati, minha mãe sempre bateu. Ai, que menino chato, gente. Vou devolver. Vai ficar lindo. Eu vou esfregar na cara dele. Aí a gente tem que botar uma colher de sopa de fermento. Porque na receita completa teriam duas. Então aqui na nossa vai uma, certo? Ó, vou colocar aqui a tampinha. Muito bom. Aí vamos incorporar o fermento também. Vamos pôr o fermento? Já coloquei! Já coloquei! Bom, a única forma que nós temos aqui redonda é essa de fundo removível. Então, coloquei papel ninho, pra evitar que vaze, né? Ou pelo menos se vazar vai ter um coisa. E vamos orar. Entendeu? Vamos colocar a nossa massa. Que o Marcelo já veio aqui 30 vezes, fala que não vai dar certo. Mas vai dar certo. Nossa, mesmo meia massa rende bastante, hein? Ainda bem que eu fiz meio da coisa de ter. Falei, não. Vou fazer uma inteira mesmo, eu divido em três. Pronto. Deixa eu dar. Hum! O gosto tá mara. Bom. Forno pré-aquecido. 180 graus, não sei por quanto tempo. Vou colocar 35 minutos de alarme. Aí eu dou uma bizonhada ali pela porta pra ver como é que tá. Agora, gente, vamos fazer o recheio. Eu vou fazer a receita da Daniela Oliveira, que comentou lá no meu vídeo que eu pedi indicações. E eu achei super fácil de entender, assim, o que ela escreveu. Gostei da vibe da receita dela. Então eu vou fazer a receita dela. Deixa eu só pegar aqui um ovítio. E aí a gente precisa separar a gema. Pera aí que eu já vou aí, tá, gente? Pra gente peneirar essa gema. Ó, então temos aqui uma gema. A nossa, peneirá-la. Enquanto isso eu vou abrir aqui a minha lata de leite condensado. Bom, a gema peneirada ficou, tipo... Meia colher de chá de gema, né? Deixa eu já acrescentar aqui o leite condensado. Será que vai ficar bom? Aí vai também. Um coisinho de leite de coco. Pra que o meu abridor tá pra lá. Aí, ó, eu vou colocar aqui meu leite de coco. E vou colocar também um pacote de coco ralado. Da Copra. Que é em flocos, ele é mais grossinho, ó. Achei bonito. E uma colher de sopa de manteiga. Pronto. Deixa eu guardar minha manteiga. E aí, vamos ligar isso aqui, né? E mexer bem até virar o nosso recheio. Acho que vai ficar gostoso, hein? Aí o segredo aqui é ir mexendo e tal. Vou pular essa parte, gente, porque ninguém merece ficar me vendo mexer panela, né? Enquanto isso eu vou ficar de olho no bolo ali também. Tiramos o bolo do forno. Limpinho. E aparentemente tá pronto. Tá bonito. Tá bonito. Será que vai dar bom? Acho que sim. E aí eu tô aqui no recheio ainda. Bom, então, ó, já chegamos nesse ponto. Vou colocar o creme de leite. Hum, o cheiro tá gostoso. Acho que esse recheio vai ficar marinho. Toma uma caixinha de creme de leite. Bom, não teve jeito. Ele veio que veio se enfiar no meio do meu bolo. Eu quero cortar, eu gosto de cortar bolo. Deixa eu mudar de lado com você, porque a luz tá com... Bom, bonito ficou. Agora vamos ver se ele vai desenformar, né? Vamos, vamos lá dar a mão pra mexer no bolo, né? Muito bem. Confirma se ele tá bem soltinho. Soltinho não tá, não, nem um pouco. Então tem que passar uma coisa aí, não? Eu acho melhor abrir ele. Ele vai soltar dos lados. Se ele acabar com o meu bolo, gente, eu vou matar ele. Aí, ó. Ah, ficou belo. Olha isso. Eu tô chocado. Eu tô chocado com o meu próprio bolo. E agora? Então. Aí. Ah, meu Deus, gente. Olha isso. Hum, gosto do bolo da mamãe. Chocado estou. Aleluia, arrepiei. Aí a gente catou um fio dental, só que eu dei uma lavadinha nele pra tirar aquele gosto de pasta, né? Agora vamos lá. Moreno, isso não vai cagar meu bolo, hein? Nunca consigo fazer um bolo bonito. Você precisa segurar o bolo pra mim. Pronto, mão lavada. Ai, Deus. Ó, tô vendo aí o fio dental vai cortando. Muito bom. Não façam isso com a faca. Isso aqui é muito mais certeiro, ó. E não destrói o bolo. Você jurou que você não vai quebrar meu bolo? Eu não juro nada. Ai, que lindo. Agora tem que pegar leite pra gente molhar. É pouquinho, né? É. Põe no bowl, porque daí vai colocando com a colher. E aí vamos molhando o nosso bolinho. Eu gosto do bolo bem molhadinho, principalmente o Prestígio. Vai ficar bem molhadinho. Você vai colocar o recheio também? Vou, vou fazer tudo, sou confeiteira agora. Então agora eu vou me tirar da cozinha. Agora que eu já fiz a parte física da massa... Mas você... Meu filho, eu faço essa massa desde que eu tenho 10 anos de idade. Deixa sambar na tua cara, o que não ia dar certo? Você só falou que... Eu só falei que não sabia se ia dar certo a fermento removível. E a minha clara e o meu fermento. Mas a gente fez de modos diferentes com resultados iguais. Aí vamos pôr o recheio da Dani. Nossa, lindo esse recheio, hein? Meu Deus do céu. Não pode ser naked cake, não? Pode. Mas ainda tem que fazer uma calda, né? Mas, gente, olha isso. E eu acabei de dar uma lambida ali. Uma dedada. Meu Deus, tá muito bom. Agora, vem a parte. Porque essa parte tem que ir pra baixo. Tá, então... Porque ela tá... O bom de você ter uma mão gigante é isso, ó. Você faz assim. Ai, eu não sei. Consigo. Pronto. Pronto. Deu uma vazadinha. Olha isso. Mas tá bom. Agora a gente dá uma ajeitada. Ai, que confeteira, amores. Menina. Quanto é o bolo? Só fazemos para as situações especiais de pessoas especiais. Dani Nossi se cuida. Olha que a Dani Nossi ia fazer isso na gradinha. Ah. Bom, eu já fiz bolo prestígio com a Dani Nossi. Vocês que me lembraram, né? Não lembrava. Então eu vou deixar aí no card também. Quem quiser ver o mais profissa, né? Mas, cara, ficou muito bonito. Uau. Vou levar para a geladeira um pouquinho para ele dar uma firmada. E vamos fazer a calda, né? Que vai em cima. A cobertura. E o almoço? Fih, deu o almoço e janta. A gente de ontem. Porque a gente ficou entupindo de coxinha. Que ontem? O de hoje. A gente se entupiu de coxinha e quesadilha. E agora a gente vai comer o prato principal. O meu tá esquentando. Qual que é o seu? Chicken pasta primavera? Acho que é isso. É aquele macarrão só que você ia o camarão. E com os leguminhos. Você vai comer brócoli no macarrão? Sempre como. Japonês. It's good to know. Eu não vou comer, não. Por quê? Porque eu como assim. Assim como? Não com um pouquinho. Eu não como tudo. Tá, mas se eu fizer tipo no arroz. Não. É. Por que no macarrão pode? Porque uma vez eu nunca. O meu é mac and cheese com costela viciada. E eu peguei uma quesadilha ali que tinha sobrado. Banhos tomados. Todo mundo já tá cheiroso. Eu tô procurando creme de leite. Mas não tem. Tem um creme de leite fresco. Não, não serve. Mudança de planos. Fazer ganache. Agora ele resolveu que vai ser ganache. Você resolveu. Eu? Tá filmado. Você falou, não é melhor fazer a ganache? Aí ele pegou o chocolate e vai ser ganache. Então. Por isso que eu falei... Ai, que confusão, menino. A mãe tem que comprar outra, hein? Que eu vou precisar pra fazer meu queijo. Meu macarrão no queijo. E aí, ó. Creme de leite e chocolate. Então, não tem segredo. Nenhum. Uma ganache. Então, enquanto você vai fazendo aí, eu vou guardar aquela louça ali atrás. Tá bom. Bom, então, ó. Cobertura. Eu joguei um pouquinho de chocolate do padre, tá? Porque tava claro ainda. E foram duas bases de chocolate. Olha que lindo. E aí, vamos pegar o bolo. Que eu deixei aqui pra ele dar uma firmadinha. Vou dar uma arrumada aqui nessa lateral. Pra gente colocar a cobertura. Bom, então. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui nesse recheio. Opa, peguei um garfo. Não gosto de pegar uma colher. Dá só um... Bom, depois eu limpo tudo, né? Uhum. Vamos à parte da cobertura. Após a maldade que vocês estão em casa e sofrem. Naquele jeitinho pra gente botar a câmera lenta, hein? Razão, menino. Tá lindo. Muito bom. Parabéns. E aí, vamos lá. Nossa, minha vontade é deitar e ficar. Vou ficar aqui, ó. Gente, cansei hoje. Olha, o dia foi intenso. Mas o bolo está lá na geladeira. Bem do maravilhoso. Só espero que esteja gostoso, né? Isso vamos descobrir amanhã e vocês aí no próximo vlog. Porque o próximo vlog já será o dia do aniversário de Marcelinho. E o vlog próximo, no caso, começará a partir daqui a pouco. Porque já são 11. A meia-noite já começa, né? Que eu faço questão de esperar pelo menos a meia-noite para falar Parabéns, Mose. Virar e dormir. Porque eu estou podre. E amanhã vai ser um dia intenso. Então, fiquem ligadinhos no próximo vlog. Espero que vocês tenham gostado. Gente, por que eu não tinha deitado essa cadeira antes? Que delícia. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra amanhã. Fiquem ligadinhos. Vão lá no Instagram do Marcelinho para desejar parabéns para ele. Beijo. E até lá. Tchau.